Fica, fica, fica. Deixa eu filmar, deixa eu filmar, deixa eu filmar. O Serdi Arrasas tá tentando beijar ela. E ela não quer. Oi, gente. Fala oi, Sophie. Oi, gente. O Charada acabou de me responder as últimas quatro perguntas que eu fiz pra ele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A Sophie tá filmando hoje pra mim, gente. Facilita tanto a minha vida. Ó, tá aqui, ó. Charada. Tá vendo, ó. Eu perguntei pra ele qual que é a cidade do Canadá que o Joaquim e a Caroline estão. Ele respondeu Vancouver, que é a cidade onde o meu irmão mora. Vou pra lá atrás da menina misteriosa e vou trazer ela de volta, Caroline. Segunda pergunta. O que aconteceu com a mãe da menina misteriosa? Ela fugiu de casa. Por que todos os vilões têm medo do Zap bonzinho? Porque ele veio pra te ajudar a descobrir o que eles querem. Última pergunta. Quais os vilões que moram no portal? E por que a menininha misteriosa continua morando lá? Ai, gente, olha essa foto dele. Olha lá. Não dá. Não dá? É... Não dá pra apertar, né? Adeu aqui, ó. Olha lá. Credo. Feio. Charada tão bonitinho. Né? Todos eles moram no portal. Até a menina arco-íris e o Zap bonzinho. O mundo que eles se teletransportam é um mundo bom. Você entendeu? Lá mora tanto vilão como pessoas do bem. Oi. É. Por isso que todo mundo mora no portal. E por isso que a menina misteriosa não quer morar na minha casa. Ela quer morar lá. Gente, vocês lembram que o Charada, ele não me responde, né? Ele não fala comigo. Ele falou que vai continuar respondendo as mensagens por celular. O bom é que quando eu estiver lá no Canadá, eu continuo perguntando coisas, né, Sofi? É. Ele continua me respondendo. Ai, Gi, eu vou sentir muita saudade de gravar pra você. Ah, mas logo a gente volta. Você pode ir pra lá também, né, Sofi? Tem que ver com a minha mãe. Ó, eu vou na piscina. Eu acho que a Harley tá lá. Mas tem alguma coisa aqui, Sofi? Nada. Nada, né? Filma pra ali. Não sei, eu tava escutando uns barulhos na sauna hoje. Vamos lá. Harley! Cadê você? Fica, fica, fica. Deixa eu filmar, deixa eu filmar. Deixa eu filmar. O ser de asas tá tentando beijar ela. Não, 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 não. E ela não quer. É o ser de asas. Ah, Sofi, você lembra dele? Lelo. Ele tem a cara do pânico, ó. Ele tá tentando. Ela não quer. Sofi do céu, grava. É o ser de asas, eu preciso achar o Charada. Você vai comigo? Vou. Eu vou atrás do Charada. Gente, eu preciso achar ele. O ser de asas tá tentando beijar a noiva dele. Ele vai matar. O ser de asas fazia séculos que não aparecia aqui no canal. Eu acho que tem gente aqui que nem lembra dele, né? Quem lembra do ser de asas? Escreve aqui embaixo. Vou atrás do Charada até já. Vamos lá no cinema, vamos ver se ele tá lá. É, eu acho que é o lugar mais perto. Vamos lá no cinema, porque eu tô achando que ele tá lá. Ele vai acabar com a ser de asas. Fia, Sofi. Ai, tá chovendo. Ele tá chovendo, Sofi. Charada. Charada. Charada, corre. Vem aqui. Vem aqui, Charada. O ser de asas tá beijando a Harley. Não, não, não. Calma, 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 calma. Vamos buscar chocolate no mercadinho, porque ele é traído por chocolate. Fazia séculos. Vinha, vinha, vinha. Fazia séculos que ele não aparecia. Vem, Charada. Vem, Charada. A gente tem que ir rápido. Eu tava puxando ela e ela fazia assim, ó. Não, ela não queria. Deixa. Aí ela mostrava o dedo, tipo, que tava comprometida. Isso. Porque ela é muito fiel a você, Charada. Carada. Carada. Qual será que a gente pega? Uhum. Vamos pegar uma barra, que aí é garantido, né? Isso. Pega essa barra. Hum. Não. Qual será? Essa aqui? Será que ele vai gostar? Ah, essa boca tem metade de cada um. Fechou. Vamos levar isso aqui que tem duas cores. Vem. Vem. Vem lá, gente. Sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia aparecer. Sabe por quê? Porque você falou na resposta. Ele vai voltar a qualquer momento. Lembra disso? Deixa eu ver essa porta também. Por aí. Tá trancada. Ele está bem aqui do lado de lá. Vê se dá pra fumar aqui, Sofie. Não dá. Vamos ter que dar voo. Você é muito forte, Charada. Eu tenho medo do que ele vai fazer com ele. O que será? Vem, Charada. Charada. Charada, presta atenção. Eu tive um plano. Tá vendo eles ali. Não vai, Charada. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Eu tive um plano. Segura o teu chocolate. Mostra o chocolate pra ele. Nisso eu pego a raia e saio correndo. O corpo. E aí você faz o que você quiser com os seus dias. Que ele merece. Ele estava há muito tempo sumido. Tá vendo? Confia em mim. Vai dar tudo certo. Fica calma. Fica calma, Charada. Vai dar tudo certo. Fica calma, Charada. Fica calma, Charada. Vai lá mostrar o chocolate. Eu puxo ela. Demos a volta no condomínio e o ser de Asas não estava mais lá. Charada, charada, o que aconteceu? Corre, Harry Ai, meu Deus O que você fez? Você conseguiu tirar a peruca dele? Não Tá tudo no chão Você descobriu quem ele é? A máscara dele? Quem ele é? É o zap É o zap do cabelo vermelho? Meu Deus, o ser de asas Também é o zap do cabelo vermelho Que cabelo feio Ele tentou de te beijar Você tá bem? Ai, meu Deus, galera Descobrimos mais um vilão do canal Mais um vilão É o zap do cabelo vermelho Obrigada, Charada Botei muita fé, ele começou a ajudar Ele falou que ia ajudar quem são os vilões Deu certo, galera, beijo Podem confiar nele Até o próximo vídeo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto